Amores, e antes de assistir esse vídeo não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as coreografias. Eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, vem me deixar maluca. Eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, vem me deixar maluca. Me chamo pra correr, aceito e não vou parar, botinha envenenada, tu lugar pra acelerar. Segura na cintura, aperta a compressão, brum, brum, vai descendo até o chão. Vai ter que aguentar, vou te acelerar, corre pra me pegar, que eu tô na pista. Eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, vem me deixar maluca. Eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, vem me deixar maluca. Na garupa, vem me reda chama a Luga Na garupa, vem me reda chama a Luga Na garupa, vem me reda chama a Luga